Vamos chamar rapidinho o técnico Rodrigo Chagas, ele deu o coletivo a hoje pela manhã. Conseguir os resultados nesses três primeiros jogos, classificar na competição. A gente sabe que não vão ser jogos fáceis, vão ser jogos difíceis contra a gente. A gente já tem ideia da forma dos adversários, como vão se comportar nos jogos. Mas a gente sabe de toda a adversidade que vai existir, estamos preparados em relação a isso. Estamos passando para os nossos atletas as dificuldades que a gente vai ter. Até porque até hoje nós não tivemos nenhum momento de tranquilidade nas competições. Sempre jogamos com pressão e não vai ser diferente dessa vez. Eu acho que a gente amanhã vai encarar esse jogo aí com uma força muito grande. e eu espero em Deus que dê tudo certo e que a gente possa ter um grande resultado. Boa sorte para o Rodrigo que está de volta ao comando do time.